Música Uma mãe lá em Posto da Mata, distrito de Nova Viçosa, está desesperada. A filha foi passar o fim de semana com o pai e ele não levou a menina de volta para casa depois. Os dois estão sumidos há dois meses. A justiça já determinou a prisão do pai. Segurança, certeza, desespero, medo. É assim que Raquel se sente há mais de dois meses sem nenhuma notícia da filha de apenas seis anos. Luana Chalá Soares saiu da escola onde estuda em Posto da Mata, distrito de Nova Viçosa, no dia 15 de setembro com o pai, Danilo Alves Soares, de 36 anos, para passar o fim de semana com ele. No dia combinado, a menina não apareceu. Fui buscar ela na escola e a moça que fica na portaria falou, não, Luana não veio hoje, a gente achou que ela ia ficar doente. E aí foi a hora que eu fui atrás para ver o que tinha acontecido e eu já não soube mais notícia nenhuma dela. Desesperada, Raquel diz que já buscou todos os recursos para conseguir encontrar a filha. Nós tentamos, então, rever Luana através de busca e apreensão, né, que é expedido pelo juiz. Então foram três, quatro buscas e apreensões, três para Teixeira, uma para Itabuna e agora, depois disso, as ordens de prisão, né. A prisão de Danilo foi decretada no dia 1º de novembro pelo doutor Humberto José Marçal, juiz substituto da segunda vara cível de Teixeira de Freitas. E só vai ser revogada quando ele devolver Luana. Quando as demais medidas não são capazes de incultir, né, pressionar, exercer uma pressão psicológica para cumprir a ordem judicial, como último meio, o juiz recorrerá à prisão. Esse aqui é o cantinho preferido da Luana e o ursinho inseparável, né. É exatamente aqui, dessa forma que você vem quando aquela dor está insuportável, né, Raquel? É, quando eu não aguento mais. Em alguns momentos eu venho e é aqui. Aí eu penso nela e lembro dela, choro, choro e depois eu sigo em frente buscando por ela. Na DEAN, Delegacia da Mulher, que também atende casos onde crianças estão envolvidas, foi feito um novo pedido de prisão contra Danilo. Ele deu a guarda para a mãe, ele tem que respeitar a justiça. A advogada de Danilo gravou um vídeo explicando por que ele levou a menina. No dia 15 de setembro, quando dá visita, Danilo constatou lesões na parte interna da coxa e nos braços da sua filha menor. Ele registrou o fato na delegacia de polícia. No dia 20 de setembro, Danilo se afastou da cidade de Teixeira de Freitas, com o objetivo de proteger sua filha, que apesar da pouca idade, declara ter sido vítima de maus tratos e abuso. É a segunda vez que Danilo faz esse tipo de acusação contra o padrasto de Luana, mas a delegada disse que o abuso não foi confirmado. No mês de março, a mãe da Luana, ela veio à delegacia registrar a ocorrência de calúnia, onde o pai, o Danilo, estava soltando nas mídias que havia um suposto abuso. Foi instaurado um inquérito aqui na DEAM por doutora Viviane, onde foram feitos os exames, que deram negativos. A própria criança foi ouvida, junto com o Conselho Tutelar, longe de mim, negou qualquer abuso, disse que tinha uma convivência muito boa com o padrasto. Está todo mundo esperando ela.